Amigos e amigas de Padre Paraíso, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu voto e seu apoio para a vereadora Giana de Maria de Deca com o número 77888. Para fazer a grande transformação, prefeito Diego do Cartório, vice-negão 77 e vamos juntos.